Música Olá, eu vim apresentar sobre o tema falta de água no Brasil. Por que falta de água no Brasil, se ele é o país que existe a maior reserva de água doce do planeta? Parece muito, mas não é. A água que existe hoje no planeta é a mesma quando começou a surgir vida aqui na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo d'água há muito tempo. Florestas protegem rios e nascentes, mas cada vez mais eles estão sendo mais desprotegidos. A Amazônia contribui para a formação das chuvas, mas estamos desmatando. E no Cerrado, onde nascem rios, nascentes, bacias geográficas e estão sendo destruídas? E o desmatamento? Você sabia que em quatro anos na Amazônia foram destruídos o equivalente a cinco cidades de São Paulo? Se não tivermos florestas em pé, não teremos água. Usamos água para tudo. Alimentação, banho, esporte, lazer e higiene. A descarga, normalmente, uma tocada da descarga, ela gasta 14 litros d'água. E num banho de 10 minutos no chuveiro, gasta 90 litros d'água. Você sabia? Sabe a calçadinha que alguns de vocês provavelmente estão usando? Para ela ser feita, ela precisou de 7 mil litros d'água. E o carro que vocês vieram até aqui e está parado lá no estacionamento, foi feito com 35 mil litros d'água. E a carne, que provavelmente você comeu ontem, um quilo dela foi feita com 15 mil litros d'água. Eu estou aqui, está na hora de repensar e evitar desperdício. Eu estou aqui para encorajá-los e lutar por um mundo melhor. Obrigado.